Fala galera, SargentoHawk1967, vocês já sabem pelo título, Orbev, pela imagem aqui atrás, que o vídeo de hoje vai tratar de consoles e teclado e mouse versus controle. A minha opinião é a seguinte, tá? Tem jogo que só dá para rolar via teclado e mouse. RTS, point and click, é muito mais rápido você clicar. Tem alguns jogos que estão aí que os menus estão vindo adaptados de PC, tá? Vamp, tem mais alguns, eu não lembro agora de cabeça quais são, que você tem que mover o cursor até o botão para apertar. Cara, com mouse é muito mais rápido. Qual é o problema disso? É que a galera quer jogar FPS com teclado e mouse contra o controle do console. Isso é desonesto. Quem usa controle e mouse, tá? Mouse e teclado, vai ter vantagem. A velocidade de marcar um alvo é muito mais rápido, de localizar, é muito mais preciso. É desonesto. Se você usa, você é um bundão, tá? Usa hackeado porque até agora não está liberado, você usa porque você é um bundão, você é um bunda mole, você é um covarde, você é um zé merda, entendeu? Você é frouxo. Adoro essa palavra pra ser a molecada, porque essa molecada não entende bem o que quer dizer isso. Você é frouxo, tá? Você não tem coragem de encarar um desafio como homem. Você apela, rouba e tira a onda que você é o cara. Você não é o cara, você é um frouxo, é um zé bosta, é um merdinha. É isso que você é, tá? Você não tem coragem de fazer as coisas como homem. E aí se esconde na internet, ele fica lá, porque eu faço, porque eu arrebento, porque eu sou o cara. Tu é um merda. Tenha certeza disso, tá? Você não é melhor do que ninguém. Ao contrário, você é pior porque você rouba. Você é tão pior quanto aqueles caras que você fica aí reclamando que roubam, né? Aí você fala porque político rouba, político é todo ladrão. E você faz o mesmo. Só que você faz em outra esfera. E faria na esfera dele se você tivesse a oportunidade, porque isso tá no teu sangue. A ocasião não faz o ladrão, ela revela o ladrão. E você já se revelou, tá? Você não tá com nada. Eu acho que... É claro, e mouse, cara, pra jogar retece é melhor fazer o que tem. Ah, rei, ludeu pra jogar. Sandestrack saiu aí, deve tá muito bem adaptado pra controle. Tudo bem, mas... Um exemplo. Eu uso o Command Conquer no meu PC. Tá? Um jogo antigo. Cara, eu aperto o Ctrl e marco de 1 a 0. Ou seja, 10 grupos de ataques diferentes. Aí você pega um jogo como Command Conquer, que você tem infantaria, você tem sniper, você tem aeronave, você tem veículos de combate de diversos tipos. Cara, cada grupo faz uma função. Cada grupo avança no terreno com alcance diferente. Quem ataca mais longe fica mais atrás. Quem tem mais defesa fica na frente. Quem é anti-veículo fica em volta. Quem é anti-aéreo fica mais pra dentro, porque não é forte anti-veículo nem anti-infantaria. Você põe mais pra dentro do grupo. Então você cria uma estratégia pra fazer isso. Você consegue gerenciar os seus grupos melhor. Você marca pequenos grupos arrastando o mouse. É mais fácil. Pô, no mixer. Imagina o quanto legal você pode estar jogando ali, assistindo no mixer, mete teclado e blum, blum, blum. Isso você já faz, tá? Você mete teclado lá, sem fio, blum, 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 só escreve no teclado. Não precisa ficar... Pô, clica, aí vai. Corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Aí vai lá em cima, vê se tem a palavra que você quer. Cara, é muito mais rápido escrever. Ah, eu sou contra? Não. Eu sou contra o covarde, bundão, Zé Merdinho, Zé Ruela. Que não sabe ser homem o suficiente pra encarar as suas deficiências. Aí diz, eu sou bom. Não é bom porra nenhuma. Então é um Zé. Que não tem coragem de aceitar quem é um Zé. Faz que nem eu. Jogo nada. Eu sou um jogador mediano em tudo que eu jogo. Tudo mais ou menos. Mas eu jogo tudo. E não tenho vergonha de dizer que eu sou ruim, que eu sou mais ou menos. Ou que tem jogo que eu até sou horrível. Como plataforma. Eu não jogo nada de plataforma. Mas eu assumo isso. Eu tenho coragem de dizer isso. Não afeta o meu eu. Mas afeta o seu. Porque você não tem coragem. Você se esconde atrás do teclado e mouse, jogando contra as pessoas, no controle do console. Você é frouxo. Assume. Tá? Esse é o meu recado. É a minha ideia. Sobre Games with Gold. Se vocês querem saber. Ah, mas vocês querem que eu passe um vídeo. Eu vou fazer. Eu tô ficando com o dente verde. Tá refletindo a luz. Eu vou fazer. Tá? Um Games with Gold pra vocês. Agora. Assim. PAPUM! Eu não tinha nenhum dos quatro jogos. Tomei. Fiquei com os quatro. Tchau. 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 Tchau.